Meus amores, vim aqui compartilhar com vocês uma juntinha que eu estou fazendo, esse é o barulho da panela de pressão, aqui é o frango na cebola, na cebola dourada né gente, então já tem a minha cebola aqui ó, cortei quase uma cebola inteira, então meus amores olha só, a cebola já está começando a dourar né, nessa hora você não pode parar de mexer, porque é um franguinho aqui na cebola, cebola dourada né gente, que nem estava falando para vocês, o frango vocês temperam a gosto, com alho, temperinho que vocês gostarem, só não coloque a cor né, o corante, porque o que vai dar a cor é a cebola aqui gente, a cebola que vai dar a cor. Vou ficar fritando, terminando de fritar aqui gente, e quando estiver no ponto eu volto aqui com vocês, tá bom? aqui gente ó, já está bem queimadinho ó, bem douradinho, e aí você deixa, se você quiser mais, eu vou colocar o meu aqui mesmo, nesse jeito, gente não fica com gosto de queimado, faça sem medo, que fica muito bom. Você pode fazer, e o caldinho molhinho do frango também, aquela parte com alho, você acrescenta aqui também, que é onde fica o temperinho né gente. Ó, dá uma arrumada, e deixa o frango dourar, ele vai dourar aqui gente ó, ele vai dar uma dourada aqui, a gente abaixa o fogo, e ele vai cozinhar lentamente, aí conforme a gente for virando, precisar de pingar um pouco d'água, a gente vai pingando água tá gente, mas vai soltar um pouco dele também, baixar mais o fogo aqui, e vou tampar tá gente. Tampar nosso franguinho, para ele tá dourando mais rápido. A necessidade de vocês verem direito, que eu tô gravando só, aqui ó, fritando, com um pouquinho de óleo, frango, eu gosto que ele fique bem daradinho, dá um sabor né, no arroz, e vou tá acrescentando aqui o meu arroz. Um arroz branco, simples, precioso. Daqui a pouco eu viro, ainda não virei. A gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo né gente. E dando de três panelas aqui, ainda falta colocar mais de duas aqui no fogo. Vou terminar de fritar meu arroz aqui gente, colocar água e volto com vocês. Meus amores, já virei aqui ó, acho que não tá dando de vocês verem a cor direito, mas já virei, ele já criou uma aguazinha, e vou tampar aqui para ele cozinhar. Pois se preciso for, eu coloco mais água. O arroz já tá aqui ó, coloquei a água do macarrão aqui, e o feijão tá linda, não amoleceu. Então continua por aqui a saga da janta, tá meus amores? Meus amores, vim aqui mostrar para vocês ó, não tá dando de ver a imagem direito porque é de noite. Ele fica assim escurinho gente ó, mas olha só, que delícia, que suculência fica gente ó. Uma delícia, coloquei um cheiro por cima, um cheiro verde né, coentra, cebolinha e um pimentãozinho, que quando eu chegar da igreja eu vou terminar. Só vou dar uma esquentada tá gente, por isso que eu deixei assim. Ó deixa eu ver se eu consigo mostrar direito para vocês. Então esse é o frango, aqui na cebola né, ele fica bem douradinho a cebola, quanto mais você doura mais escuro ele fica. Se você não quer tão escuro assim, não deixe dourar muito, tá meus amores? Fica muito bom, uma delícia mesmo. Aí aqui tem um arrozinho ó, soltinho, arrozinho branco, fresquinho. Fiz um macarrão aqui, só fritei, coloquei o óleo, a cebola e um pouquinho de colorau gente. Deixei aqui ó, soltinho também, uma delícia. Que delícia né gente. Aqui olha só, meu feijãozinho, coloquei uma banhazinha dentro, ó. Bem gostoso gente, ó o caldinho. Que delícia. Parece muito gente, mas é pouquinho ó, o tamanho da minha panela. Feijãozinho aqui para acompanhar. Fiz também uma farofinha de linguiça calabresa gente, ó. Que delícia, frita na manteiga. E ficou assim gente, o nosso jantar. Faltou só uma saladinha, que eu acho que vou fazer só mais tarde. E um suquinho. Então espero que vocês tenham gostado gente. Aqui olha, do frango. Feito com a cebola dourada. Ele fica assim gente, ó. Uma delícia. Faça aí, se você já faz, comenta aí como é que vocês fazem. Se vocês não fazem, experimenta fazer e me marque aí. Diga aí o que vocês acharam, tá gente? Então a nossa jantinha é essa. Que vocês possam ter gostado, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá gente? Que Deus abençoe vocês grandemente. Fico com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.